A APP Sindicato afirmou em um comunicado que a greve dos professores está mantida no Paraná. A categoria protesta contra o projeto de lei que quer terceirizar a gestão administrativa de escolas públicas do Paraná. A manifestação está marcada para acontecer nesta segunda-feira 3, na Praça Santos Andrade, em Curitiba. O Tribunal de Justiça do Paraná suspendeu a greve e informou o governo do Estado. A desembargadora Dilmar Helena Kessler disse que o sindicato está impedido de realizar qualquer movimento grevista até que apresente um plano de manutenção das atividades educacionais, sob multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento. A ação cível pedindo a suspensão do movimento foi ajuizada pela Procuradoria do Estado do Paraná. A APP Sindicato informou que ainda não foi intimado e que a prática é antissindical do governo e não respondeu nenhuma das tentativas de diálogo. A categoria diz estar preparada para agir em todos os processos. Para mais informações, acesse www.tnonline.com.br. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL